Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei. Com o quê? Sim, com ele mesmo. O segundo episódio de Fobia, Santa Diffinance Hotel. E bem, tem um cobre para eu descobrir a senha, porque eu ainda não sei a senha. Uma porta para abrir. E uma caixa aqui para eu abrir. No banheiro tem uma lente. Preciso achar o banheiro. Opa, aqui. Quadro de maçã. Aqui o quadro. A hora é 0027. Talvez seja de maçã. Deixa eu tentar. 0027. Peraí. Porra! Para com essa brincadeira! Não. Não. Não é 0027. Vou tentar ver os e-mails. Talvez marque alguma data. 538 em blocos. 333 em spam. Depois eu tento a data de hoje. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 6. 7. 7. 8. 10. 11. 12. hoje. Calma aí, cara da porta. Preciso da chave? Espera aí. Os paradoxos em minha vida? É, não. Hoje em dia é 17 do nove. 17.09. Talvez seja a senha. 17.09. Não, são cinco dígitos. 19.09. Não, são cinco dígitos. 19.09. Não, são cinco dígitos. 20.09. 20.09. 20.09. 21.09. 21.09. Que tenha matado a Soraya Essa pessoa tinha uma intenção muito pior A gente tem certeza Que eles queriam A gente tem certeza Que eles queriam nos matar na verdade Mas que por sorte Estávamos fora de casa A Soraya era uma criança Que tipo de monstro teria coragem de matar uma criança Fecha aspas O delegado responsável pelo caso Proibiu a família de sair da cidade Eles estão sob proteção da polícia local Mais sobre o caso Na noite de 10 de setembro Os pais de Soraya Reis Chegaram em casa e abriram a porta Sentiram um forte odor de gás O pai chamou uma menina e não obteve respostas Desesperado O pai desigual a chave geral De energia E fechou a válvula externa do gás Ele ligou para os bombeiros que chegaram ao local E encontraram o corpo de Soraya Os pais tinham ido à farmácia Comprar remédio Remédios para dor de cabeça E a menina ficou dormindo Abre aspas Um grande arrependimento Devia ter acordado dela Mas ela dormia como anjinho Quando voltamos Tudo tinha acontecido Fecha aspas Contou a mãe O velório aconteceu no dia 12 A perícia fez uma análise na casa Para encontrar a razão do tratamento E os resultados ficaram prontos hoje O crime permanece sem solução Então está aí uma possibilidade 19 de março de 96 Dezenove Março Março Dezenove Nove e seis Noventa e seis Março Dezenove Noventa e seis Dezenove Março Não Opa 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 Encontrei Aí Beleza Encontrei a chave do banheiro Pessoal Temos novas Anotações Essa pessoa A gente vai ler sempre No fim dos episódios Beleza Nada mais aqui Para ser lido de texto Então vamos abrir o porto do banheiro Ah não é aqui É aqui então No banheiro Segundo a carta Vai ter Uma lente Especial Baratas Também tem baratas Esparadrapo Lente de câmera Peguei Nada mais por aqui Inventário Agora eu preciso de uma câmera Talvez aqui Dezenove Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tem coisa aqui, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no centro o número 55 a sua câmera parece uma cabeça de bode e eu não sei se ela essa lente especial ela dura para sempre eu acho que não só tem um porém eu não sei onde marca se ela está acabando ou não mas enfim o outro livro o fibonacci e a elegância da matemática os desenhos 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 um belo desenho na minha opinião desenho muito bonito e o rosto familiar eu não conheço o quadro beleza a câmera conecta os mundos é exatamente bom então vamos nessa o que essa câmera é isso como é possível a 609 e o 608 aqui e o 608 aqui a chave da gaveta eu vou ter que voltar pra lá o que é isso aqui? não sei eu vi uma criança demoníaca me atacou, tomei um dano não é apenas uma câmera, isso eu já percebi aqui eu vou encontrar a chave em core 608 e pelo que eu percebi, a criança me atacou quando eu tava sem a câmera daí eu botei a câmera e ela sumiu então talvez eu seja atacado por tais criaturas no mundo da câmera e por outras fora da câmera deve ser isso peraí pessoal pausei para tomar um gole de café muito importante para dar energia para continuar muito bem continuar 6749 é isso? acho que é isso 6749 tem um número interessante para gravar aqui aparentemente não tem nada exceto claro essa passagem da parede agora vou botar a câmera apareceu um maniquinho aqui em cima apareceu um maniquinho aqui em cima apareceu um maniquinho aqui em cima um cofre 6 749 aí abriu dentro tem o que? bota a câmera espadrapo no caso os corativos fracos e aqui há espaços agora eu já tenho 8 espaços beleza um relógio um relógio 10 para 1 provavelmente da noite ou da madrugada e vamos atravessar paredes e e 2 i bit que 2 e e deixa eu ver pra cá atrás, tá preciso de uma câmera, digo de uma chave chave do quadro 606 aqui um braço de manequim pega o braço na real um braço de gente normal talvez aqui é isso mesmo aqui tem fogo crepitando guarda 607, tá fechado novas anotações? é pessoal, pelo que eu estou ouvindo o vídeo, a gente vai ter bastante coisa pra ler aqui tá aberto, eu já vou entrar, claro agora lá, outra anotação acabei ficando preso aqui o segurança, o segurança me passou a senha antes de morrer é 67352 só que não adiantou bosta nenhuma, porque precisa de um cartão agora o tonto aqui precisa achar esse cartão essa era a melhor alternativa que eu tinha, além do elevador se não achar o cartão, eu vou dar o meu jeito só espero não morrer só espero não morrer nessas peluncas então 67352 a impressão do cartão a impressão do cartão eu estou parecendo procurar o cartão, talvez com a câmera aqui apareça uma passagem secreta é... não, não apareceu vai ser mais tranquilo agora eu sei que eu preciso de um cartão eu vou descer a escada eu acho, ou não, não, eu vou em frente eu tô aqui no elevador aqui não abre aqui tá aberto quieto eu odeio criança em jogo de terror é... é tudo endiabrado aqui é área de serviço não abre eu acho... eu acho que eu vou ter que descer aqui um gás beleza sangue na parede aqui tá aberto ou não? não não é uma porta aqui mais espaços é... eu vou ter que descer lá tem um demônio lá... que porra é aquela? eu vou embora eu vim eu vi logo eu vim tô descendo ok... então o cara vê uma barata gigante e segue a porta barata gigante que burro, cara burrão, hein? aqui tá aberto aqui tá aberto não bruma de jeito nenhum acendo e fica ali esperando o de aclarear o de aclareou eu vou embora e tchau, né? nunca mais aqui aqui várias gavetas inúteis hum padrão padrão um padrão por enquanto talvez um padrão pra abrir essa gaveta aqui, ó que tá trancada não sei que padrão mas tem um padrão depois arraigató não sei que privacy na próxima aqui aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó Deixa eu ver Tá, vou pra cá agora Ah, deu pra ir Trancado Aqui, uma carta Por motivo de segurança, foram instaladas Diferentes leitores de cartões Para acesso aos locais restritos do hotel Essa nova instalação Visa principalmente a segurança de todos os funcionários Cada cartão Abrirá somente o painel de sua respectiva cor Além do cartão também Bom, além do cartão É necessário também Digitar a senha Agradecemos a compreensão Diretoria Beleza? Aqui está o cartão Vermelho Deve abrir aquela porta lá em cima Então vamos voltar lá Vou voltar lá pra cima agora Vá, 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 v Pra ir no aqui. Praka. Aqui, ó Agora sempre, aí Espera que assim eu não me lembro 67352 67352 Abriu, beleza, beleza, beleza Um ursinho de pelúcia Uma frase Amo você Padeiro romântico Aqui tá trancado Será? 67352 Dá 6 dígitos aqui Mas beleza Nada de novo com a câmera nessa área aqui Na verdade tem Talvez o padrão tá caveta Aparentemente sim Ó, é aquela filera grande Não vou abrir Segunda Segunda A oitava Aí a terceira Nenhuma A segunda E a última Não sei Não sei, se eu voltar pra lá Eu vou ver isso aí Por enquanto eu vou em frente Nada aqui dentro Uma gaveta, outra gaveta E nada E nada demais Essa que abriu Eu vou poder descer E aqui Enteiro tá trancado Sim, tá trancado Um 'll Ecifique Ok, lá pode Uma laterna Preciso de uma senha, qual será a senha, não sei. Comunicado, aqui está a senha da maleta deste armário, AFDHGA, lembre-se, 6 é igual a F, pelo seu treinamento eu sei que essa informação é o suficiente para você, mas caso ainda não se lembre, um dos nossos seguidores marcará na descida para o quinto andar, algo que esclarecer as coisas. Tá, é 6 dígitos, a senha sendo que o segundo dígito é o E6, e tem dica na descida para o quinto andar. Eu vou tecer mais um pouquinho. Tá, é 6 dígitos. Aqui o item de melhoria, então você pegou o item de melhoria, vai parar de melhoria, esse inventário para usar os pontos de melhoria em seus equipamentos. Ok, eu vou guardar, tá, eu não vou usar agora não. Aqui mais espaços. E é isso. Aparentemente eu não posso mais avançar, mas tá bom. Agora para você encontrar a resposta da parede. Eu preciso de 10, tenho só um, nossa. Eu estou bem empolgado para usar a melhoria. Eu preciso só um pouquinho mais para usar a melhoria. H igual a 8. Tá, H é igual a 8. Você não tem escolha. Beleza. Eu já sei que H é 8. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é você? Está fazendo o que aqui? Olha, por favor. Eu preciso de ajuda. Alguém, alguma coisa me atacou ontem à noite. Eu fiquei desmaiado, sabe-se lá por quanto tempo. E o hotel inteiro está completamente destruído. Para, responde. Roberto, meu nome é Roberto. Eu vim para cá semana passada para investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada... Espera aí. Roberto. Tipo, Roberto Pente Lopes. Sim, isso me... Espera. Como você sabe meu nome? Não. Não. Isso não é possível. Não tem como. Como é que você ainda está aqui? Faz mais de um ano que eu te convidei para cá. Eu achei que eles tinham te matado. Espera. Stephanie? É você. Ele sabe disso. Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? O que você quer dizer com um... Faz mais de um ano? De que merda você está falando? Merda. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho que... Tenta achar um jeito de descer para o primeiro andar. Eu te ligo de novo assim que você chegar lá. Escuta. Toma cuidado. Não dá para saber o que pode estar espreitando pelo hotel. O que você quer dizer? Espera. Alô? Alô? Ah, droga. Mas o que está acontecendo? Bom, a Stephanie está viva. Ah, ótimo. Passou mais de um ano. O que para nós é uma baita surpresa. Ah, vamos? Ah. Não. Ah. 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 Peraí, preciso do quadro, cadê? Aqui está. Pega o machado, pega o machado, não posso pegar, cartão azul, a senha, eu já esqueci pessoal, que merda. Estou marcando tudo na cabeça. Enfim, agora vou voltar. 7 igual a G. Aqui é a resposta do H, então porquê que eu lembro de ter visto? H8. H8. 7G. Então já temos como resposta, não sei, F6, H8, 7G. Falta o A e o D. Agora vou para cá pessoal, eu ainda não fui para cá. Eu vou para cá pessoal, eu vou para cá pessoal. Eu vou para cá pessoal, eu vou para cá pessoal, eu vou para cá pessoal. Eu vou para cá pessoal, eu vou para cá pessoal, eu vou para cá pessoal. Outro texto. Como todo mundo, eu vi muitas coisas sobre essa cidade na internet. Mas claro, eu nunca acreditei em nada. Claro, é internet, certo? Então eu vi a menina. Ela apareceu completamente do nada. Logo antes dela aparecer, todas as luzes apagaram. E quando eu digo luzes, eu não me refiro só as elétricas. Eu digo todas as fontes de luz. Ela também estava rodeada por algum tipo de gás tóxico ou radiação. De qualquer forma, machucou demais. Minha cabeça ainda está pegando fogo. O doutor estava lá comigo. Ele pode provar que eu não estou mentindo. Eu não sei se a Stephanie me convidou aqui só para me convencer do sobrenatural. Ou se ela espera alguma resposta para tudo isso. Acho que não importa, não tem explicação para o que eu acabei de ver. Acho que não importa, não tem explicação para o que eu acabei de ver. Nenhuma. Ricardo Lima. Quem que é Ricardo Lima? Talvez irmão do nosso protagonista. Nova porta. Sim, a porta está trancada. Não dá de abrir. Pelo menos não agora. Uma garra assim. Peguei. Peguei. mais espaços. Tranquilo. Quem será o Neil Armstrong Luke Marty? Não me interessa. Munição de pistola. Agora falta só pistola. A origem das espécies. ENDO. Tinta. Tinta. Fala de descobrir a resposta para a letra D e para a letra A. Pelo tempo, muito dificilmente eu vou encontrar a resposta agora nesse episódio. A. 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 Tchau, tchau. Olha, não posso acessar mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pera aí, vou tentar abrir na ordem certinha aqui, ó. Se eu olhar bem, a ordem é essa. Dois. Oito. A penúltima. No caso, a terceira. Aqui nenhuma. Aqui a segunda. E aqui a última. É, nada aconteceu. Ou eu botei na ordem errada, ou... Aquela ordem lá que eu vi não tinha nada a ver. Ou eu vi errado, né? Também pode ter acontecido isso. Aqui. O que é tíže? Eu vou aqui mais uma vez para a parede, a procura das senhas. Vamos lá. O tabuleiro está trancado. Trancado aqui. H8. Uma mão sobe pela parede. Vejamos. Enfim, se for o caso que vocês vão encontrar no próximo episódio, eu venho aqui com o tempo para tentar número a número. Agora vamos voltar. E pessoal, estão chegando ao fim deste episódio, tá? Se tu curtiu, não esquece, claro, o like para ajudar. Muito importante. Não curtiu? Fica à vontade. Pode deixar o dislike. Se você for novo por aqui. Inscreva-se no canal. Temos vídeos, claro, quase todo dia. E acabou de bater uma hora, achei que ia durar menos de uma hora, perdi totalmente a noção do tempo. Não me empolguei demais jogando isso aqui, pessoal. Aqui tem uma fotografia antiga. Uma fotografia de um relógio. Passar pelo buraco da parede. Aqui tem um buraco no teto. Aqui tem um buraco no teto. Aqui tem um buraco no teto. Bem, nada, nada da senha. Tá por aqui. Acho que vou ter que pegar número a número e ir marcando. Talvez, talvez, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas tudo bem, eu vou dormir agora, pessoal. No caso, eu vou dormir. Tipo, eu vou salvar o jogo. Então é isso, valeu. Falei, até a próxima. Fui. Tchau. Opa, pessoal, eu vou apertar. Que é mentira. Eu não fui não, porque eu esqueci de ler as assinaturas para vocês. Digo, eu esqueci de ler as anotações para vocês. O que eu já li, agora é aqui. Eu já vi o objeto em outras partes do hotel, mas sempre com símbolos diferentes Deve usar uma chave especial para abrir Se tem uma coisa que eu aprendi na minha profissão É que fechaduras bonitas e complexas levam aos lugares que guardam as coisas mais valiosas As coisas estão ficando mais estranhas Uma menina usando uma máscara de gato apareceu Não sei explicar como isso aconteceu e nem quem é essa menina Só sei que não lembro o que aconteceu no meu quarto Tudo está revirado e a minha cabeça dói Será que é essa menina fantasma como é que todos falam? Eu acho que é aí A câmera conecta os mundos Tem coisas que eu só consigo ver através dessas lentes Que mundo é esse afinal? O hotel está completamente destruído Devo ter ficado alguns minutos No máximo horas desacordado Como pode tudo estar assim tão pouco tempo? Por onde foi todo mundo? Me sinto perdido e assustado Mas ao mesmo tempo Tenho que me manter firme Pois tinha algo de muito estranho acontecendo e preciso descobrir Afinal foi exatamente para isso que eu vim parar aqui Encontro algumas dessas aranhas estranhas pelo hotel De onde vieram esses bichos? Me parecem perigosos Melhor manter distância Um ano? Como assim? Como é possível? Primeiro ela soma Primeiro ela some e depois o hotel fica destruído E agora ela me diz que se passou um ano Eu não entendo Não seria possível Que eu ficasse tanto tempo desmaiado O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui afinal? Preciso ir pelo hotel Tentar achar respostas Bem É Percebi que é melhor eu ler as Eu ler as Anotações sempre que elas aparecem Para uma melhor compreensão Da história em tempo real Mas agora sim Dito isso Valeu Falou aí Tchau